Então, todo mundo me vendo e me ouvindo, vamos chamar já o nosso querido Frei Tiago. Muito obrigado pela sua presença. O Frei Tiago fez um esforço enorme para estar aqui. Eles tiveram uma tempestade lá, eles estão sem energia. Então, nós vamos fazer uma live o mais objetivo possível para aproveitar as suas falas. Então, seja bem-vindo, Frei Tiago. Muito obrigado mesmo por aceitar o meu convite mais uma vez. Amém. Muito obrigado também, Alexandre. Prazer em estar aqui. E temos essa oportunidade de falar sobre esses assuntos importantes para explicar para as pessoas aquilo que está acontecendo na igreja. Esse é um aluno meu aqui, o Samuel, mandando uma mensagem que mostra o como... Por que eu acho tão importante a gente trazer esses assuntos aqui no canal? Embora o meu canal, como eu sempre digo, é um canal de um católico, mas não é um canal católico. Então, por isso que eu muitas vezes trago pessoas que pensam um pouco diferente, porque eu sei que tem muita gente não católica que também acompanha o canal. E é sempre uma honra contar com a audiência de vocês, com a confiança de vocês. Então, o Frei Tiago já esteve aqui. Acho que a gente já conhece, quase todo mundo que está aqui conhece o trabalho dele, conhece o canal dele. Todos os links estão aí, o canal Monte Carmelo está na descrição. Então, até para a gente tentar otimizar esse tempo, eu gostaria de começar falando diretamente sobre o conceito desse tema da live de hoje. O que vem a ser um sínodo e o que mais difícil ainda é o que viria a ser um sínodo da sinodalidade. Então, a palavra é sua, estamos aqui e mais uma vez eu vou falar que Deus abençoe o seu trabalho. Não apenas um agradecimento por vir aqui, mas pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Ok, muito obrigado mesmo. Então, primeiramente eu gostaria de dizer o seguinte, acabei de ver uma mensagem aí. Tem pessoas evangélicas que gostam das nossas explicações, pessoas que são de outra religião ou mesmo cristãos de outras denominações. Então, a gente acha isso importante pelo seguinte, porque a gente nunca deixa de abordar a verdade e de fazer um trabalho na linha da apologética, quer dizer, de convencer as pessoas que o catolicismo é a verdadeira e única religião fundada por Cristo. No entanto, como a gente trata as pessoas com respeito, com tolerância, com amizade e com consideração, as pessoas não se sentem ofendidas. Pelo contrário, muitas delas, que são pelo menos pessoas que são humildes, elas ficam nesse debate, escutam e vão discernindo, e elas entendem que nós não estamos falando mal delas ou da família delas, mas de tais ou de tais doutrinas que, às vezes, elas estão aceitando e que não correspondem à verdade revelada por Deus. Então, eu acho isso muito interessante para a gente começar a lógica do que nós queremos dizer. Porque uma das coisas que é, vamos dizer assim, um dos slogans da Igreja, do Vaticano II, é o diálogo. É uma palavra bonita, o diálogo. Nós temos que dialogar, nós temos que falar, compreender o outro, abraçar, fraternidade e tal. Só que esse diálogo acaba sendo um monólogo. Por quê? Porque quem fala são os outros. O católico não pode mais falar. Não é um diálogo. É um monólogo dos inimigos da Igreja, que sempre foram inimigos da Igreja, eles têm direito de dizer o que eles quiserem. Mas se eu venho e digo, não, o catolicismo diz isso, não, fica quieto, não dá opinião, não. Para de atrapalhar aqui, porque nós estamos dialogando. Olha só como é a lógica deles. É dialogando, mas você não pode falar. Porque você está atrapalhando aqui o nosso debate. Então é sempre assim. Então veja, no sonho de São João Bosco, que muitos devem conhecer, vossa caridade deve ter ouvido falar, São João Bosco viu naquele sonho uma grande tempestade, que se abatia sobre a Igreja, e que a Igreja era sustentada por três colunas fundamentais. a Santíssima Virgem Maria, a Eucaristia, o outro lado, e o Papa, o Papado. Então é muito importante a gente estar sempre recordando o sonho de São João Bosco. porque tem gente que acha assim, não, eu vou defender Francisco, porque os santos sempre defenderam o Papa. Mas só que a pessoa não para para pensar que ele pode não ser Papa. E pode estar se apresentando como Papa, mas diante de Deus, na verdade, diante de Deus, ele não é um Papa. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, quando nós estamos considerando os erros e as atitudes péssimas de Francisco, nós não estamos criticando um Papa. Nós estamos mostrando a atuação desses impostores que estão destruindo o Papa. porque antes de você ter um Papa, você tem que ter a instituição do Papa. Porque o Papa não é um super-herói que sai do nada, assim, do meio de uma caverna, e aparece assim, eu sou o super-herói, agora todo mundo vem aqui para mim. Não, não é assim não. O Papa é alguém que representa uma instituição. Qual instituição? A Igreja Católica, e dentro da Igreja Católica, uma outra instituição que se chama Papado. E a instituição do Papado que está sendo ameaçada. Então, se você analisa o Vaticano II, e as reformas que foram feitas depois, principalmente a reforma litúrgica de Paulo VI, você vai ver que a coluna da Santíssima Virgem, ou seja, dessa devoção verdadeira à Nossa Senhora, e a coluna da Eucaristia como a verdadeira missa, o verdadeiro sacramento, aquilo ali ia já quebrar. Aquilo já está destruído. Mas sobrou igual uma coluna ali do Papado. Então, o sínodo da sinodalidade, como é chamado ali, é um instrumento, como o próprio Francisco, ele diz isso, o sínodo que eles estão fazendo, é um complemento do Conselho Vaticano II. Por que o Vaticano II precisa de um complemento? Porque na época do Vaticano II, eles não podiam tirar a autoridade do Papa. Porque os falsos Papas que estavam ali, João XXIII e Paulo VI, eles tinham que ter autoridade para destruir a Igreja, para fazer reformas, e as pessoas vão achar ruim aquelas reformas, vão dizer, ah, mas é o Papa, vamos aceitar, é o Papa, é o Papa. Então, eles precisaram usar da autoridade do Papado, que eles usurpavam, para estabelecer um concílio daquele jeito, e para depois fazer essas reformas litúrgicas, etc. No entanto, 60 anos depois, agora a gente pode explodir o próprio Papado. Então, é isso que eles querem com o sínodo da sinodalidade. Recentemente, eu até estava olhando ali, tinha um short, de uma entrevista do Francisco, ali na internet, e a mulher perguntou para ele assim, como que o senhor se sente sendo um representante de Deus nesses tempos de hoje? Resposta de Francisco, vou dizer uma heresia. Já começa assim, quer dizer que ele já nem tem mais vergonha na cara, ele já diz assim, eu vou dizer uma heresia. Ele mesmo está sabendo que é uma heresia, que é uma coisa errada, mas ele já avisa antes, para brincar um pouquinho, porque afinal de contas, zombada da própria desgraça é uma coisa boa, né? Então, ele diz, vou dizer uma heresia, todos somos representantes de Deus. Olha que bonito, todo mundo que escuta fala, olha que homem inspirado, olha que homem humilde, mas não é isso que, percebe? Nem as pessoas mundanas, nem as pessoas que não participam da miss, não estão pensando assim. Ele está mais avançado do que as pessoas mais desligadas do catolicismo, porque as pessoas mais desligadas do catolicismo, ainda acham que ele é um representante de Deus, ele está dizendo, não, só não. E essa é a lógica dele desde o início desse falso pontificado, porque se a gente se lembrar, quando ele chegou lá na sacada da Basílica de São Pedro, quando apresentaram ele, olha, aqui agora nós temos um papo, ele pediu para as pessoas dar a bênção para ele. Agora, onde que esse homem está com a cabeça? Ele se apresenta, olha, acabei de ser eleito papa, imaginemos que foi mesmo, porque na verdade, aquilo ali já foi uma montagem. mas imaginemos que ele fosse eleito papa. Qual que é a mediação? Qual que é a lógica? Porque o cristianismo é baseado em mediação. Entendeu? Então é isso que a gente está sempre explicando para os protestantes. Falar assim, ah, você não acredita em margem, você não acredita em santos, você não acredita nisso. Por quê? Porque o protestantismo é o nivelamento de todas as coisas. Não tem a mediação. Sendo que Jesus explicou para os apóstolos uma religião de mediação. Sacerdócio, pontificado, tudo isso é mediação. Entendeu? A intercessão dos santos, ou o culto, as imagens, tudo isso é uma forma de você chegar a Deus, mas através de etapas, de mediação. E é assim a religião verdadeira é baseada nisso. E o papado é uma instituição que faz essa mediação para Deus. Então Francisco, na verdade, deveria ter respondido a jornalista, olha, eu sou um representante de Deus, graças a Deus fui escolhido para isso e estou aqui anunciando a verdade, anunciando a verdadeira religião, porque Jesus Cristo, olha só que importante falar de Jesus Cristo, ele quase não fala de Jesus Cristo, precisava lembrar ele que Jesus Cristo é uma pessoa importante também, vamos falar de vez em quando. então ele deveria dizer Jesus Cristo, que é o Filho de Deus verdadeiro, coisa que você nunca vai ouvir da boca de Francisco, Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus verdadeiro, não somos todos filhos de Deus, não, o único Filho de Deus verdadeiro, ele, o único mediador, me colocou representando ele na terra como vigário. Olha só que bonito. Isso ele daria pelo menos uma certa noção da doutrina do papado. Mas ao contrário, ele diz, ah não, todos somos representantes de Deus. então na verdade esse é o resumo desse sínodo que eles estão fazendo aí. Porque a lógica é entrar na total democracia, no igualitarismo revolucionário e levar todas as pessoas a entender que não existe um pontífice, não existe uma mediação, não existe uma autoridade suprema, todos estão no mesmo nível e nós temos simplesmente que invocar a Deus como uma forma devocional e não numa religião que tenha uma chave, uma ponte, uma mediação. Está vendo? Então é isso que eles querem abolir completamente para criar essa sinodalidade democrática que é o resultado final do processo revolucionário do Vaticano II. Então, até nós conversamos isso na quarta-feira, eu fiz uma live com o Carlos Bezerra e falamos sobre o concílio Vaticano II. E eu tenho a impressão de que a ideia desse sínodo é de fato encerrar um processo de destruição da hierarquia da igreja e imposição de uma ideia democrática. A palavra sínodo parece que tem um significado de caminhar juntos, permanecer juntos. Mas por que eu cheguei a... Eu tenho essa impressão, melhor dizendo, de que é a última etapa de um processo. Em uma entrevista do Papa Francisco, ele diz, até, de certa forma, também em tom de brincadeira, assim, eu sempre achei isso muito estranho, né? Ele fala assim, as pessoas reclamam comigo, mas o que eu estou fazendo é algo que tinha sido combinado antes. Então, ele diz, ele dá a entender como tudo que ele fala nunca é objetivo, a gente sempre fica, parece que escorregando ali no que ele disse, né? Mas ele fala que, assim, antes do, durante o conclave, já vem sendo feito, assim, tem um grupo ali que já funciona, de certa forma, como um protopartido, né? Olha, então, se alguém daquele grupo ganhar, vai defender aquelas ideias, né? Ou seja, já é uma transposição daquilo que a gente vê no Brasil, aí, de presidencialismo, de coalizão, seria o um papa de coalizão, né? Será que o sínodo é apenas para oficializar algo que já vem acontecendo? É, exatamente, essa é a ideia. De fato, nós sempre explicamos que só é possível a gente entender o que está acontecendo na igreja se nós recapitulamos, pelo menos, aquilo que aconteceu na época do Vaticano II. Então, o Vaticano II é um concílio que jamais seria aceito ou seria aprovado em qualquer outra época por qualquer papa verdadeiro. Por quê? Porque, para começar, a igreja católica não faz concílio senão para condenar. Então, o momento do concílio é exatamente para isso, é para criar ali um consenso de autoridade para poder excluir uma grande parte da igreja que está insistindo no erro. Entendeu? Então, mesmo quando acontecer o concílio de Trento, você vai dizer, mas o concílio de Trento estava excluindo os protestantes, mas os protestantes já estavam fora da igreja. Mas, mas é isso que é importante a gente perceber. Quando existe um movimento herético, esse movimento herético, ele tem influência em todas as camadas da igreja. Não é à toa que o próprio papa, Paulo IV, quando fez aquela bula com o mex apostolatus ofisio, ele estava ali preocupado com a apostasia de bispos e cardeais. Inclusive, teve um cardeal que ele colocou na prisão, porque esse cardeal estava apoiando o protestantismo, imagina, em 1559. Então, nós não estamos falando de um processo assim, de hoje para amanhã, nós estamos falando de coisas de séculos que foram trabalhadas. Então, quer dizer, o protestantismo era um fenômeno universal. E quando a igreja conseguiu fazer o concílio de Trento, que foi assim, um milagre, porque o concílio de Trento teve apoio do Império da Áustria, por isso que eles fizeram em Trento, porque Trento é na Itália, mas pertencia à Áustria. E o imperador austríaco falou, olha, eu vou proteger esse concílio, porque sem um poder temporal para proteger aquilo, eles não iam conseguir, nem sequer começar. E a mesma coisa aconteceu depois no Vaticano I, quando já não existia um poder temporal, e aí o Papa Pio IX quis fazer o concílio no Vaticano mesmo, falou assim, não, vamos fazer aqui no Vaticano e a gente vai vendo o quanto que dá. E eles tiveram que voltar para casa antes do concílio terminado. Tal era a oposição do poder temporal com esse concílio do Vaticano I, que foi um concílio interrompido, foi um concílio que não chegou até o fim. então é importante a gente perceber não só o que veio acontecendo desde o Vaticano II, mas também recapitulando um pouco mais para trás, pelo menos nesses dois últimos concílios, o quanto que a igreja estava num combate permanente contra uma oposição completa de todos os seus valores. Então a base de todos os erros modernos, a base de todas essas heresias, mesmo a teologia da libertação, é o protestantismo. E o protestantismo é um conjunto de doutrinas, de métodos que são inseridos na religião e que são criados pelos judeus. Então os judeus é que desenvolveram esses métodos, desenvolveram essas maneiras de interpretar, de julgar ou de entender o que é a religião cristã. Então, não adianta a pessoa dizer ah, mas foi Lutero, foi Calvino. Não. Quem inventou todos os métodos protestantes foram os judeus e eles foram criando escolas teológicas e essas escolas teológicas produziram depois um Lutero, um Calvino e os diversos gêneros de protestantismo que todos eles com uma índole revolucionária, isso também é importante a gente perceber que os judeus, quer dizer, quando eu falo dos judeus estou falando de elites judaicas controladas por um espírito que está presente no Talmud que é essencialmente anticristão. Então a gente não pode fechar os olhos para isso, senão a gente vai se perder. Não estou falando de antissemita. Antissemita é uma outra coisa, é uma discriminação de raça. Nós estamos falando em termos da consciência da religião. Nós temos que concordar que a consciência da religião que é inspirada no Talmud ela é essencialmente anticristã e ela não é a mesma religião do Antigo Testamento. Ela é uma nova religião que se adaptou e se insuflou contra o catolicismo. Então eles foram avançando até conseguir fazer esses grandes movimentos revolucionários que nós chamamos de protestantismo. O protestantismo foi vencido pelo Conselho de Trento? Foi. Porém, a igreja continuou ameaçada. Por quê? Porque nos países onde o protestantismo foi protegido, Alemanha, Inglaterra, com anglicanismo, é um gênero de protestantismo diferente, e outros países do norte da Europa, esses países continuaram mantendo cada vez mais uma força de transformação da religião. Então, quando veio o Vaticano II, o que aconteceu? Todos esses países que tinham ali o protestantismo já bem definido, eles entraram para tomar conta do jogo. Por isso que tem um livro muito interessante, não sei se você já ouviu falar, que chama-se O Reino de Zagno Tibre. Aí eu ouviu falar? Pois é, é um livro interessante por causa disso, porque ele mostra que o reino, quer dizer, que aquele rio que corta a Alemanha, ele vai desaguar lá no rio que está cortando Roma, quer dizer, espiritualmente, é claro, porque na lógica não é assim, mas espiritualmente as ideias do protestantismo do norte da Europa que foram assimiladas por aqueles prelados, bispos, padres, etc., que estavam tendo influência do protestantismo e ao mesmo tempo também estavam sendo infiltrados nas sociedades secretas, é claro, porque tudo isso é interligado. Então, esse mecanismo atuou ali e tomou conta, pilotou a igreja a partir do Vaticano II. Então, é importante a gente perceber, o Conselho de Trento foi bem protegido, a igreja conseguiu vencer, mas ela continuou sendo ameaçada por essa força exterior que na Idade Média não existia. E isso acabou vindo no Vaticano II. E o Vaticano I, que também é um concílio importante, mas que não conseguiu chegar até o fim, ele foi vencido pelo galicanismo. Como que ele foi vencido pelo galicanismo? A partir do momento em que, uma vez terminado o Vaticano I, eles já trabalharam trabalharam para que as pessoas tivessem uma interpretação diferente e dissessem, olha, o Papa é infalível somente uma vez na vida quando ele publica um dogma e tal, sendo que não é isso que diz o Vaticano I. O Vaticano I diz claramente, o Papa é infalível no seu magistério, seja ordinário, seja extraordinário. E é por isso que tem essas duas constituições do Vaticano I que trazem a realidade da doutrina que foi exposta ali e que por sua vez é uma doutrina que vai radicalmente contra a revolução. Então a cura da revolução é o Conselho Vaticano I e é a autoridade do Papa. Entretanto, o sínodo da sinodalidade quer dizer que é o outro extremo, que é o radical Vaticano II de Francisco, ele vai justamente trabalhar para acabar com essa ideia de que o Papa é a autoridade infalível e que ele é realmente a suprema autoridade para criar a impressão de que a igreja vive de autoridades espontâneas de cada pessoa que dá a sua opinião e vai assim evoluindo tanto na questão da fé quanto na questão da prática moral, da vida litúrgica da igreja, enfim, todos os aspectos da vida da igreja católica. Só que é claro, não significa que as portas do inferno vão prevalecer, como diz no Evangelho, mas significa que as portas do inferno estão prevalecendo. Quer dizer que nesse momento elas estão prevalecendo, nós não podemos negar isso. A verdade é que as portas do inferno hoje estão prevalecendo e a promessa de Jesus serve justamente para os nossos tempos, para a gente lembrar, está prevalecendo, mas no fim das contas não vai prevalecer. Entendeu? Sim. A gente saber que lá no final nós vamos ganhar, mas até lá temos que estar prontos porque esse caminho não vai ser muito fácil. Exato. O senhor é talvez uma das principais vozes no Brasil com relação a essa crítica, não apenas ao Francisco, que é uma coisa mais comum, tem mais pessoas que criticam o Francisco, mas o senhor já observa esse, essa, vamos chamar de desvio de comportamento dos papas, desvio do que é tradicional na igreja, né, desde o João 23, né, portanto, desde o início do Conselho Vaticano II. fora do Brasil, o senhor está na Europa, o senhor vê essa, essa mesma, esse mesmo posicionamento, ou seja, uma crítica mais direcionada ao Francisco e menos aos papas anteriores, isso, ou as pessoas já perceberam que isso faz parte de um processo? É uma boa pergunta, de fato, muitas pessoas estão percebendo, mas não é fácil, porque existiu durante muitos anos, principalmente no tempo de João Paulo II, aquela ideia de que nós devemos permanecer na igreja e permanecer com o Papa, não adotando os radicalismos dos progressistas, mas também não se fechando com os tradicionalistas. E eu mesmo defendi essa posição durante muitos anos, quando nós estávamos em Atibaia, eu celebrava Missa Nova, eu apoiava Bento XVI e tudo mais. Mas depois que eu percebi, principalmente, claro, depois que entrou o Francisco, que é o personagem que está nos ajudando a decifrar o que estava por trás já desde aquele tempo, então, a partir do momento que a gente vai vendo que essa estrutura da igreja não tem mais a justiça, então, a gente é obrigado a questionar tudo e pôr em xeque até mesmo a validade do papado desse personagem ou dos outros que vieram antes dele. e de fato eu acredito que aqui na Europa é mais fácil das pessoas perceberem isso porque os países do velho mundo, vamos dizer assim, eles têm mais raiz cristã, uma raiz mais antiga e eles conheceram a Idade Média e ainda existem igrejas ou mesmo cidades inteiras que são um retrato da civilização cristã medieval então para essas pessoas nós temos mais pistas mais elementos para discernir o problema mas não significa que isso é fácil para as pessoas aqui ou que seja uma coisa já desvendada não tudo é feito de tal maneira que as pessoas por mais inteligentes que sejam elas não conseguem perceber a impostura isso eu estou dizendo para mostrar que não é uma questão de argumentos é mais do que isso é uma questão de uma graça você precisa falar assim nossa Deus me me deu a graça de perceber que existe realmente uma coisa ali que está por trás entendeu então todos os argumentos eles podem ser vários podem ser importantes mas se a pessoa não tiver a graça não abrir o coração falar assim não eu quero descobrir a verdade eu quero que Deus me mostre a verdade aí ela chega então não é uma coisa tão fácil porque tudo foi feito de uma forma muito discreta percebamos por exemplo João 23 nem sequer tirou a tiara e ele já era um falso papo Paulo VI permaneceu com toda aquela postura de conservador etc dizendo ai uma fumaça de satanás está entrando aqui sendo que era ele que estava pilotando tudo percebendo então quer dizer ele que estava segurando a máquina de fumaça é claro ele que estava fazendo ali o negócio queimava botar fogo e ele dizia ai estão aqui queimando aqui no Vaticano claro depois você veja teve o atentado de João Paulo I né por que que teve o atentado de João Paulo I porque ele era um bispo moderno totalmente moderno na mentalidade do Vaticano II talvez ele fosse mais avançado do que Francisco mas ele tinha alguns elementos católicos que diziam pra ele olha a maçonaria não é uma coisa boa então ele quis fazer uma limpeza da maçonaria dentro do Vaticano é verdade porque eu sempre ouvi falar que o João Paulo I mexeu em dois vespeiros né pois exatamente o banco do Vaticano de maçons né isso exatamente e pediu pra ver as contas do banco né pois é ali já tava tudo dominado entendeu todo um esquema dominado e ele foi encostar ali claro que ele não ia durar mais do que um dia né depois veio João Paulo II que na minha opinião é uma pessoa extremamente capaz de enganar porque ele sustentou toda essa máquina dessa falsa igreja com aparência de piedade então ele ele fazia uma imagem de um papo extremamente carismático e piedoso mas nos seus escritos e nas suas atuações ele colocava o Vaticano II em prática então ele foi verdadeiramente um João Paulo né quer dizer o espírito de João XXIII no sentido de carismático e o espírito de Paulo VI no sentido de saber articular aquilo ali e colocar o progressismo pra frente depois veio Bento XVI que só completando né Bento XVI então continuou ali a mesma mesma lógica de João Paulo II com uma certa aparência um pouquinho mais tradicional e tal mas quer dizer todos eles envolvidos no mesmo paradigma isso que é importante a gente perceber uma coisa que sempre me ocorre eu já falei isso várias vezes em lives como que isso passou despercebido durante tanto tempo porque algumas coisas eram muito descaradas até e eu mesmo fui descobrindo isso há pouco tempo um dos exemplos que eu sempre uso é aquela sala de audiência papal Paulo VI que é uma sala demoníaca foi pedida encomendada pelo Paulo VI foi construída logo em seguida então acho que ela foi inaugurada nos anos 70 depois foi colocada aquela escultura diabólica fica ali atrás de onde o Papa senta é tudo de cobra presa de cobra textura de cobra formato de cobra por dentro e por fora e como isso passou tanto tempo sem ninguém perceber que tinha algo muito errado ali como o senhor explica isso porque eu fico por exemplo quando eu fiz primeira comunhão aquela sala já existia pois é e a gente passou ficando na igreja durante todo esse tempo e eu nunca tinha escutado falar naquilo na verdade Alexandre uma coisa que eu sempre procuro explicar também é o seguinte que o sistema da nova ordem e esse mecanismo revolucionário que nós estamos vendo aí atuando hoje ele é muito bem planejado e esse pessoal eles sabem muito bem trabalhar com a propaganda então o que nós estamos percebendo hoje é o seguinte que a grande maioria das pessoas são ignorantes quase em tudo eles sabem falar do futebol eles sabem falar das coisas mais idiotas sabem descrever a novela tal mas não sabem as coisas mais básicas nem da religião nem da história nem sequer das coisas mais elementares da ciência etc então quer dizer uma vez que essas pessoas são ignorantes são uma massa de ignorantes e que você tem uma propaganda unânime não é uma propaganda assim olha tem ali tem aqui tem controvérsia não é unânime hoje 2023 a gente tem condição de falar essas coisas na internet e ainda com certo cuidado de não ser censurado mas pensa bem há uns 15 20 anos atrás a gente só tinha lá Red Glove não sei mais o que quer dizer tudo muito controlado e uma propaganda única numa só direção então as pessoas não tem acesso a informação as pessoas nunca nem se dão conta eles falam assim não aquilo ali é uma sala bonita moderna só isso não mas ninguém ninguém mostra porque não tem a informação assim mas a minha meu espanto maior é como padres bispos cardeais iam pra Roma entra naquela sala e não percebe não percebe parece é aquilo de que tinha um véu mesmo um véu mas isso é fácil também de explicar imagine por exemplo um bispo de Bragança Paulista na época do concílio que se chamava Dom José Maurício da Rocha assim que ele chegou no Vaticano e que ele participou das primeiras sessões ali do Vaticano II ele resolveu voltar pro Brasil e chegou no Brasil dizendo olha eu voltei porque ali está acontecendo algo do diabo ali está acontecendo algo que vem do diabo imagina bispo de Bragança Paulista Dom Dom José Maurício da Rocha esse Dom José Maurício da Rocha nunca celebrou uma missa nova inclusive quando ele ia morrer ele pediu falou assim olha por favor ninguém celebre por na minha alma uma missa dessas que estão sendo feitas novas aí então quer dizer um homem católico na sua raiz na sua essência que não era possível de ser vendido entendeu então esse tipo de pessoa o que que acontecia com ele eles colocavam pra fora eles não tiveram nenhum respeito quando chegou o novo bispo lá que foi nomeado por Paulo VI pra substituir eles nem sequer avisaram imagina não avisaram o antigo bispo que estava chegando o novo bispo na casa dele quando bateram na porta do quarto dele falaram tem um novo bispo aí o senhor não é mais bispo já pode ir embora ele falou assim tá bom então pra onde que ele está entrando ele está entrando pela porta e tal então eu vou sair pelas portas dos fundos e vou embora não quero encontrar imagina olha a dignidade um homem católico e esse homem saiu pelas portas dos fundos nunca mais ele foi visto em público ele foi pra uma casa da família dele e lá ele morreu de desgosto seis meses depois então quer dizer essas histórias ninguém diz ninguém nem sabe porque eles não divulgam eles colocam lá o quadro até hoje na diocese de Bragança Paulista onde eu pertenci e põe lá Dom José Maurício da Rota quem foi ele? ah foi um bispo aí meio sério assim meio assim ninguém sabe da história então a verdade fica escondida é por isso que diz no livro de Daniel a verdade foi calcada por terra e essa gente manipula dinheiro e informação eles enganam as pessoas pela propaganda e se você trabalha com eles eles te dão dinheiro se você não trabalha eles acabam com a sua vida e agora foi o Frei Tiago que caiu ele tinha avisado a gente que ele por causa de uma tempestade ele estava sem energia e estava usando a bateria do computador né e vamos aguardar uma nova live com o Freitiato tá fiquem com Deus e rezem bastante para a gente ter compreensão verdadeira do que está acontecendo tá bom? muito obrigado um grande abraço e até mais o que está acontecendo o que está acontecendo